e eu cortei o cabelo agora quer virar barbeiro 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 aí é não sei o que lá de 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 mansão não sei o que porra cabelo seu é ruim pra caramba você tem sorte que existe alisante mesmo assim ele não resiste por que carioca gosta de ouro mas é ouro mas é ouro mesmo só de fora carioca gosta de ouro fica mais cara de bandido chama a atenção dela né porra mas é tudo putifero aqui é tudo o que que é putifero putifero agora eu vou pegar essa porra tem que falar essa vira aí é vira dele putifero putifero agora lascou viu eu vou passar dentro dizendo isso que eu sou uma besta e acho mas é putifero tu não esqueça irmãozinho seu cabelo não tem jeito não agora quando chegar aí quando chegar na mansão não vai escrever vamos pinchar na parede putifero aqui é putifero putifero e coiote magro o que você tentou fazer o cabelo aí vai só tinta de cor que tá desbotando porra então agora vai lançar de novo vai pintar de novo cabelo não tem esse tempo não porra você espera aí até pintar essa porra aí eu vou com a tinta no cabelo e aí a gente foi no bariforque ali essa sandariazinha vem a caminhão que eu sei que meu papai não deixa eu mora fuzil para cima cá 47 a porta do homem é isso que jogou carioca na minha mão porra você só quer ver nós o pai ontem tinha várias cariocas e aí o cara não vai cortar meu cabelo não vai cortar ele ó o cara vai tá cortando cabelo vocês o que você fez o resumo porra você tá ligado que eu sei os olhares né pai eu vi que você virou a esquina com o olhar que aconteceu nada eu vi só que tá no rio de janeiro porra tu tá afim de morrer o cabelo de cremosinha hoje foi duas horas para o cabelo homem dá um jeito tá suave tá suave hoje nós vamos testar seu fôlego pai vamos ver se você é um bom barbeiro vamos testar os seus reflexos sou jogador time grande aqui não é isso pai que porra é essa aí vai para de ver aqui levanta aqui para também não respeita aqui ó que é isso vocês estão com uma lista porra ainda não quando chega na hora quando chega na hora de botar para capar você foge né por você só você pra cá para o que nada esqueça esqueça meu nome esqueça meu nome eu tenho aqui aí raiz você viu sua tocha dele é zico hein cara deixa eu ver aí a mão já tivesse valor أدي dfs outro aqui ó não é sério é sérgio morro já não é sério é sérgio em vez de me deixa eu ver luminosa tem água pronta p apprendre Suave? O que? O que foi? Resumo, não tem nenhuma Tem nenhuma tatuagem escondida Não Tem o sol da mansão aqui Agora aí é uma lava de lobo Lava de lobo Suave? Troca na sua Eu corto o cabelo de quem aqui? Do PK? Orochi É onde você chegar Eu cortei o cabelo do cremosinho Esquece Que merda Que merda A pintar de rosa o cabelo Não, põe azul Você tá muito saída Eu tô com raiva de tu O que? Que foi o que eu fiz? Nada, passou a noite me cozinhando Feito arroz Quando chega na hora do cara comer Fica dando uma olhinha Não, cê queria o que? Cê entrou agora no ônibus Já quer sentar na janela? Não, não é assim não Tem que cozinhar Tem que cozinhar igual o arroz? Não é pô, fica só cozinhando Tem que nem cuscuz só cozinhando, só abarrando Só esquentando Tem que ter jeitinho, entendeu? Mulher tem que ter um jeitinho A conversa, não é só chegando Eu tava vendo a adolescência Virar só psicóloga Fica conversando O que é conversando a vida de ontem? Não, conversou foi nada Como é que cê não conversou não? O que tem na bíblia eu não conversei com a tia ainda Conversou foi nada E o menino vai se lascar com as carioca Carioca, ele chega E carioca deve se derrubar Ele já tá ali falando tudo nó, deixe pra ele Ele tá fazendo as tia ainda Já cortou o cabelo? Cortou, pai? Tô tentando, pai Olha lá, ele tá cortando o cabelo Sim, eita, sim Esqueceu O negócio de pose do rodo é? Não, cortar o cabelo Já cortou o cabelo do pose, pai? Não, ainda não Se ele ficasse rosinho assim Era pica, né? Não, fica, mas não Tem tanto tempo assim Por que que desbota? O cabelo dele é preto, entendeu? Fica lavando O que que foi? É um inferno Não foi nada ainda Eu já falei pra cê sair perto de mim Cremosinho Cremosinho Já tem aqui perto de você Mas eu acho que o cê não aguenta não investir não Também acho que não É Elisa que é Elisa, porra Saiu falando bem de mim Deus e o mundo, porra E foi? É Elisa que é Elisa, eu enfrentei Não me preocupo, porra Verdade, tem essa, né? Meu currículo é pesado, porra Porra, pesado Ayala Souza Ayala Souza Que é cupim nata Cupim nata Machífera Machífera Porque tem putífero, né? É, tem a machífera, né? É Elisa Sancha Olha O que a Elisa Sancha Já levou de madeira De pomba Esse simples barbeiro Não cortou de cabelo ainda Que simples barbeiro aqui? Não cortou de cabelo ainda Você, esse simples cara aqui Não foi de vídeo Ele tem dois oito anos Na estrada aí, porra Entendeu, porra Quantidade Não é qualidade Quantidade não é qualidade Você disse que já varreu o mundo todo dia Mas eu não Eu pego só Você não, porra Mas sem um dia Você ficar comigo É porque você tem medo De ficar comigo E se apaixonar, porra Sim, é, né? E a gente é colota Sem sentimento, né? Olha, a Elisa O que é a Elisa? E a Ayala junta Já levaram De órgãos De órgãos Não identificados Meu tio Não bateu de palma, viu? Descosta aí E é porque trabalhou quatro anos Que eu nos correi Entregando carro Encosta Correio Encosta E você sobreviveu Ela faz o bigode aí, Kiké? Não, isso aqui é só pra tirar Porra, tu tá perguntando demais, porra Deixa o cara trabalhar, porra Vem só esse lado aqui, porra Do meu lado, porra Ainda tá mais esses dois infernos, hein? Isso aqui é leite de miápica Leite de quem? Leite de miápica Não, porra, bota na cara Na boca Bota na boquinha, porra Ai, senhor Passando leitinho na cara Miápica Pior que tá com cheirinho estranho, viu? Porra Não tava fazendo nada aí Vem com a minha cara, Togo Porra Eu tô vendo, olha essa menina Vim lamber meu bolo Menino, eu vou cortar o cabelo também Quem? Meu bolo? Não sei quem Eu falei que vai Sabe o que é que tá me arranhando? Ele tá perdido nas cariocas ali Tá Porra, deixa o cara ser feliz, porra Ontem não sei É, tem que ser ver hoje, né? Ontem não deu Ontem não deu? Ele fica ativo da parte de você, sabe? Na boquinha De chupar De chupar o que? Eita, a boquinha de chupar o que? De chupar o que? De chupar o que? Pequinho, hein?